Bounce when you bounce, everybody bounce when you bounce If you wanna know, I'll be down, I'll be down Because I'll be down, I'll be down Alto, baby Bounce when you bounce Lágrimas na minha ódio Tá chorar cheio de amor, amor Amor de sobo que entreta que é mundo Amor de sobo que cremos que é tudo Mas uma bota deixa de lado, de lado Amor de sobo que entretenha esse plano, esse plano Uma bota pega a roupa, uma bota sair pra porta Nem pra trás uma bota hoje, creche Ai menina Ai menina Ai menina Tentou com todo amor No pai, no pai, no pai, no pai, no pai, no pai, no pai Ai menina 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 Tchau, tchau